Ninguém te vê Ninguém te dá resposta Você é tão carente Ninguém te vê Ninguém me fala como você sente Não vai embora não Ninguém te entende Olha, olha Ô menina vê se caem na real Ô menina vê se caem na real Longe de tudo, perto do nada A vida é uma escola longe de casa Pegou por menina É uma viagem Começa dinheiro Fácil não cair nessa Essa malandragem É, olha, olha Ô menina vê se caem na real Ô menina vê se caem na real É, olha, olha, olha É, olha, olha, olha É, olha, olha, olha Eu te vi chorando pelos quartos e canto A solidão é a única Companhia de quem está só Em milagô junto a ti É, olha, olha, olha É, olha, olha, olha É, olha, olha, olha É, olha, olha, olha Ninguém te vê